Falou pessoal, olá pessoal Voltando antes Olá pessoal, bem-vindos Eu sou o TheHobb, sou de manada, deixe seu likezinho, seu joinha aqui Se inscreve no canal, aperte o sininho Tem vídeo todo dia e hoje eu vou ensinar a vocês como pescar Aqui em Deimos, beleza gente Seguinte, estamos fazendo live na Twitch E no Youtube, na Twitch Não tenho horário meio específico Acho que das 2, 3, 4 horas em diante E no Youtube isso certinho, segunda, quarta e sexta Das 6 e pouquinho Até umas 11 e pouquinho, beleza gente Seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer aqui Se você quiser, se você tiver, tudo bem Se você não tiver nenhum inimigo invisível Usa Loki, usa Ivara, usa alguma coisa Se não, você pode tentar pescar Também com outro personagem, eu vou deixar aqui A Ivara, tá E vou deixar a buildzinha dela aqui, só tem mesmo a duração Tá Vamos aqui, ó Não vai influenciar na pesca, tá gente, é só mesmo Fica mais pra facilitar Eu deixei a espionagem aqui, tá vendo assim, ó, não tem alcance, mas duração 3 e 6 Beleza Depois você dá uma pausinha aí no vídeo pra poder copiar a build, tá? Ela é bem legal, ela é bem interessante, porque eu também uso pra espionagem, tá vendo? Eu tenho essa build aqui, ó, pra aprimorar Tá, eu tenho sobrevivência e espionagem, uso de espionagem mesmo, beleza? Deixa eu acabar de falar aqui pra não trabalhar o vídeo Tá bom Valeu, valeu Deixa eu só dar um pulinho aqui, gente Isso e eu Vamos conseguir a última parte que faltava pra construir o Shaku Ele tá na forja aqui, ó, vamos lá Ó, mais duas varinhas, eu ia mandar fazer as partes dele, tá? Vou aproveitar aqui, ó, reivindicar e fazer mais forma Que forma é sempre vindo, beleza? Vamos construir aqui Lembrando, a forma vem todo dia, você pode construir uma, tá, gente? E vamos, bora, tá tudo certinho, beleza? O que a gente vai fazer? Primeiro o que você vai fazer Pra pescar em demos, você tem que liberar demos, tá? Então você vai vir aqui, ó Só pra poder fazer um universo, tá? Você vai fazer a missão Opa, jornadas Você vai fazer o, 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 o Aqui, ó, coração de demos, beleza? Faz a jornadinha Você também recebe já, também, ó O diagrama do Shaku Tá? Beleza? Eu fiz um vídeo sobre isso aí também, tá? Então vamos lá Deixa o jogo, gente Aproveitando, deixa o solo Ou deixa o jogo solo Mas como eu vou pescar, eu posso até dar uma pausa se você quiser Quando tá solo É possível deixar Pausado Digamos que alguém te tocou com a campainha Sua mãe Será namorada, né? Então você pode pausar Desconfiar com ela e depois voltar Beleza? Então vamos lá aqui, ó Tá, demos tá aqui, ó Localizado pertinho de Marte Beleza? É só mais o pessoal no Não se perder Vamos fazer qualquer um aqui A gente vai visitar Necraliski 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 Beleza Gente, lembrando Hoje é um sabadão Eu vou fazer a live na Twitch Twitch Tá bom? Já estamos começando a engrenar já os horários Tudo Vamos lá apertar ESC aqui ESC de novo ESC Viagem rápida Aonde se encontra coisa de pesca? É a filha, tá, gente? É ela que faz material de pesca Então vamos lá Primeira coisa que você tem que fazer, gente Pra saber Ó, vamos ver mercadorias que ela tem aqui, ó Você vai precisar disso aqui, ó Lança Espare Porque lá tem uma gelatina Se você não usar ela Você não consegue pegar o peixe que tá na gelatina Beleza? Bom, tá aqui Aí você vai fazer o que? Você vai equipar ela, tá? ESC, ESC, ESC Equipamentos Você põe ela aqui, ó Nos seus consumíveis Beleza? Isso aqui, ó Cadê ela? Tá aqui Beleza Tá no meu consumível Show? Aí o que eu vou fazer Eu não vou falar com ela Não vou puxar nenhuma missão Vou apertar ESC Viagem rápida Eu vou na mãe A mãe tá perto do portal Aperto ESC de novo ESC de novo Opa Uma vez ESC E vou pra lá pra fora Beleza? Eu não chamei nenhuma missão Pra não ter ficado me preocupando com isso Tem alguns lugares Algumas cavernas Que são Ainda eu não descobri ainda Todos os peixes, tá? Em breve eu vou trazer um vídeo assim Sobre mais os locais Que tem esses peixes mais raros Como ainda não tô usando Não tô precisando deles Eu também não sei quais são Esses peixes raros Tá? Já peguei alguns E algumas cavernas Que estão escondidas, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês Os locais que eu tô pegando Com bastante facilidade E os locais que eu acho Indico Que eu acho provavelmente Né? Pelo horário Né? Então vamos lá Peraí Seguinte Vamos pegar a M aqui, ó E M de novo Também daqui, ó Vome Em uma hora Então o que acontece? Tem o faz E tem o vome, né? Então isso daqui Deve influenciar também Na pescaria, tá? E eu vou pegar Esse laguinho aqui, ó Deixa eu ver se é o laguinho Eu vou nem marcar Mas eu quero ver se eu tô Se eu já tô craque Eu lembro que eu saio daqui Da caverna, ó O mapa não é grande, tá? Ah, lembrando Ah, gente, olha que legal Olha esse obelisco aqui, ó O que eu vou fazer, ó Pera atenção, ó Com o meu teno Meu teno Eu vou fazer isso, ó Vou subir aqui Certo? Agora o que eu vou fazer O tu que eu matar aqui, ó Ele vai começar a dropar Umas coisinhas, entendeu? É um drop É um tipo um pilar de farming, tá? Você vê isso no mapa Você para um pouquinho Usa o seu teno pra destruir Não usa o seu personagem Porque senão ele não vai dropar, tá? Vamos ver se vai cair mais Ó, tá vendo, ó Vai cair nos recursos aqui, tá? Como é que vai que deu aqui, ó Parou? Acabou? Não, acabou Beleza Ó A gente mal começou a missão Tamo com Tá vendo, ó Bolsa de ghost Dando sporo De tumor Ai, pera Alguém tá me atacando aqui Ah, pera Tem um bicho aqui Agora que eu vi Não, não, não É pra atacar com o teno Peraí Ó, você viu? Matei ele E caiu o item, você viu? É disso que acontece Você mata ele Falou de pulsar Acho que não tem mais Não tem mais Tá vendo? Ó, matei ele Pegou isso aqui, ó Tá? Então ele vai pulsando aqui E vamos fazer Agora vamos lá Na pescaria Saiu aqui, ó Deixa eu mostrar O local que eu tava pescando Com mais facilidade, ó Aqui pra baixo, ó Ó, nesse platôzinho Aqui, ó Tá vendo isso aqui, ó Vou marcar no mapa aqui, ó Pra vocês verem, ó Ó, tá vendo? Aqui, ó Tá vendo? Abcesso, abcesso, tá? Nesse lugar aqui, ó A gente vai pescar aqui um pouquinho E eu vou também pescar Nesse lugar aqui Que eu achei interessante, tá? Vou apertar aqui O 3 da Ivara Pra ficar invisível Pra esse bicho Não ficar mexendo o saco Vamos só dar uma limpada aqui Vamos lá Show Agora eu vou equipar A minha lança de pesca Tá? Vou ficar aqui na ponta, ó Deixa eu ver, ó E assim Você tem que ficar paradinho Um pouquinho, tá? Não é que peixe maldito Peixe não Esse vermezinho Não é maldito Tá? Vai ter também, gente Umas Ah, tem O que brilhou Aquele alça azul ali, ó Tá? Aqui vem mais peixe, tá? Você fica esperto aqui Paradinho Aqui, ó Deu esse brilho Você vem pra cá Não sei se é onde eles nascem Fica parado Fica parado aqui, ó Tá? Ó, tá vendo? Ó lá Pegamos aqui um Quimaeros Quimaeros Oxe Bugou? Eu tô invisível, bugou? Ou é tão pequenininho que apareceu? Vamos lá O que apareceu? De novo ali, ó Tem um outro aqui, ó Ó A bicha Hum Você pega mais outro aqui, ó Rapaz Bicho esperto Ai, peguei esse aqui, ó Eu não sei se eu tô invisível Deixa eu ver Se eu acerto a minha invisibilidade Eu tô achando que isso tá influenciando no Deixa eu apertar aqui, ó Vamos lá Vamos pegar o alça de pesca de novo É, agora veio, tá vendo? Queimaeros Esse é o peixe Acho que o invisível Ele tá Não era pra bugar assim, né? Mas tudo bem Ó Agora você tem que andar bem devagarzinho aqui, gente Porque se você andar muito rápido Ele escorre, tá? Vou pegar esse aqui, ó Agora beleza Verão Criptosucos Sucutus Tá Vou pegar aqui, ó Isso aqui, ó Você fica visível As pestes já vem te atrapalhar Vamos lá Você vai te atrapalhar 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 Vamos lá de novo Só por aqui, ó Opa Oh Vindo correndo, né? Passa um pouco longe Peguei Pelo que essa varinha não é tão longa, né? Acho que por enquanto tem essa varinha, né? Agora é o seguinte, gente. Vou achar alguma na gelatina aqui. Não tem aqui, ó. Porque o que tiver debaixo da gelatina, ele vai funcionar, tá? Agora vamos para um outro... Opa! Crypto o quê? Olha lá. Ele não corre muito... Ele não corre muito... Eles fogem, mas não fogem, né? Aí peguei esse aqui. Beleza? Agora vamos para um outro lugar que eu quero mostrar o fundo dele, tá? Vamos lá. Vou apertar a M aqui. Vamos para esse lugar aqui, ó. Tá vendo? Que eu estou achando interessante, ó lá. Ser o bum. Eu quero achar aqui para vocês uma... Uma caverna. Tá? Ó, tá vendo? Tem umas manchas aqui, tá vendo? E isso aqui é legal se pegar, gente. Isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, vômito, tá? Pega isso aqui, é meio chatinho e você vai usar bastante. Aproveitar aqui, ó. Ok. E vamos aqui, ó. Deixa eu pegar um para o baixo para vocês verem, quer ver? Esse aqui estão... Aproveitar e pegar... Ó, esse aqui é grandão, 4kg. Cadê mais? Quer pegar o embaixo? Ó, aqui, ó. Vê que eles estão embaixo aqui, ó. Cadê? Pra poder ir mais rápido. Aqui, ó. Esse aqui está por baixo ou por cima? Esse aqui, né? Certo, por cima. Ó, presta atenção. Embaixo, gente. Eles também... Deixa eu tirar aqui, ó. Eu estou querendo pegar, mas... Cadê? Eu quero mostrar o que tem embaixo. Poxa, não é o que eu quero fazer o vídeo. Eu não acho. Um ser humaninho aqui embaixo dessa água. Água, sim, né? Uma gelatina, parece. Eu não tenho muito medo de você, não, né? Bom, vou achar a caverna, vai. Aquilo que está vindo aqui... Deixa eu achar uma caverna aqui. Ok, achar uma caverna. Vamos lá. Achar um... Quanto mais profundo for a caverna, gente, mais recursos... Mais peixes esquisitos você vai achar, tá? Vamos lá. Estou aqui. Agora eu achei uma caverna, né? Deixa eu achar um... Deixa eu achar aqui, a outra aqui, ó. Vamos para a caverna ali, tá vendo? Vamos naquela lá. Aqui que eu vim. Aqui foi que eu vim, ó. Eu achei um peixe bem diferente. Vamos lá. Olha lá. Parece caverna que eu vim aqui, ó. Vamos lá. Vou voltar do mapa. No final do mapa ali, ó. Praticamente. Vamos lá. Aí. Vamos ver se vai ter outro peixe aqui. Diferente. Aqui eu achei que vai ter a mesma coisa. Aqui, aquilo lá. Ó, tá vendo? Olha a gelatina aqui que eu mostro para vocês. Tá vendo? Olha lá. Tem um que eles ficam bem embaixo. Tá vendo? Olha lá. Cadê? 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 Vamos lá, esse aqui vai ter uma outra espécie de peixe aqui Nossa, aqui é o mesmo É o mesmo que tá pegando pra hora lá Mas você tem que entender a mecânica, né? Se você usar outra lança de pesca, até dá pra pegar os que estão por cima Com a outra lança de pesca, tá gente? Se você não tiver Mas os que estão por baixo Você não pega eles sem ser com essa lança aqui, tá? Ah, tem uma caverna ali, ó Vamos achar uma caverna Peraí, deixa eu achar um outro lugar aqui Porque aqui pra dentro vai ter uma caverna aqui Não, óbvio que você precisa achar um lugar bem específico, né? Tem umas missões secretas, né? Do cofre Que é onde você vai entrar, nem na caverna também, né? Peraí Deixa eu sair aqui, ó Agora parece que eu me perdi Hum, que interessante aqui, ó Já parece ser um pouquinho, mas é interessante Vai ser ver, né? Gostei o fundo Tá brilhando aqui, tá brilhando, né? Tô com a paradinha aqui, ó E depois a gente vai trazer pra vocês aqui Um local... Vamos finalizar, vai pra o vídeo ficar longo Aí eu vou descobrir certinho quais são os peixes raros Quais são as caverna Porque aqui era mais pra gente saber como pescar, tá? Beleza? Vamos lá então Vou deixar o vídeo longo aqui Vou mostrar o que eu posso fazer com os peixes também, né? Vamos lá O que é isso aqui? Ah, gosma descendo pra lá Agora a gente quer sair da caverna Dá um ponto um ali, ó Ali, ó Vamos lá Lembrando A saída da caverna Pra fazer sair aqui Vai tá sempre aqui, tá gente? Essa cabeça aqui Você se orienta por ela, tá? E uma coisa Fica esperto, gente Que às vezes tem cachorro também por aqui, tá? Vamos lá Basicamente essa é a mecânica Da caça, tá? Da pesca, desculpa Que é bem similar A lá de Certos De Fortuna Então você tem ali In Certos uma lança E Fortuna aquela outra lança lá, né? Diferente Isso aqui uma outra lança, tá? Bom O que a gente vai fazer com isso aqui, ó, gente? Vou apertar ESC, ESC Viagem rápida E temos aqui Falar com a filha, tá? Você pode vir aqui, ó Cortar, ó Tá vendo? Especial do dia Não vale a pena, tá vendo? Aqui, ó Porque se você comprar isso aqui, ó É tudo pro platina, tá? Então não faça essa besteira Que isso aqui não vale realmente a pena, tá, gente? Aí aqui, ó Cortar peixe Tá? Você pode fornecer tudo aqui, ó Eu vou selecionar tudo aqui Pra vocês verem, tá? Então a gente tem aqui, ó O que a gente tem diferente, ó Ambi Ambi Opa, tem um peixe diferente aqui, ó Ahn Ó, Glutinox Existe CryptoSucos, né? CryptoSucos Olha lá Esse Ammini Nossa Por que os caras põem esses nomes tudo doido, ó? Eu acho que eu não vou Cortar Vamos cortar os que eu tenho menos Mais pra limpar Aí eu vou pegar isso aqui como referência, ó Vou pegar aqui dois desse Vou pegar dois desse também Quando eu tiver dez Vou cortar, tá? Beleza Por exemplo, tem outras raças aí Vou descobrir onde que é os peixes Beleza? Vou cortar peixe aqui, ó Pode cortar ele aí, só Tumor infestado Bexiga fermentada E massa muscular Confirmar Ok, tá? Aí, gente Uma dicasinha, ó Tenta tarefas aqui, ó Tá? Você pode estar usando isso Pra comparar também com ela, tá vendo? As reputações Tá bom? Eu já fiz um vídeo sobre os sindicatos aqui Como usar, tá? E aí você tem um tutorialzinho aí no vídeo anterior Eu vou deixar um linkzinho no card aqui no final Que aí eu vou falando só sobre essa parte aqui Então, conversar com todo mundo aí E até mais tarde Se puder entrar na live Então, sábado e domingo Eu tô fazendo uma live também na Twitch Que areia hoje e amanhã Falou, pessoal Agora todo mundo aí Valeu, deixa o like nozinho no vídeo, hein? Deixa o like no vídeo Não esquece